Fala, galera! Aqui é o Paulo Aragão falando e sejam todos bem-vindos ao Cripto em um Minuto, o seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado criptomundial. E para começar o Cripto em um Minuto de hoje, a gente vai falar do mercado brasileiro. O projeto de lei que vai regular as criptomoedas no Brasil já está pronto para ser votado na Câmara dos Deputados. Foi o que afirmou ontem, no dia 25 de maio, o deputado Expedito Neto, do PSD. Ele, no caso, é o relator do texto na Câmara. Em uma live realizada pelo Valor Econômico, o Expedito disse que o texto do projeto de lei, que já foi aprovado pelo Senado em abril, teve pouquíssimas mudanças. Dessa forma, o projeto já estaria pronto para avançar na Câmara a partir da próxima semana. Abre aspas. Acredito que não vamos ter dificuldade alguma de avançar com esse texto na Câmara de Deputados, até porque corremos contra o tempo com o Senado para que o texto votado fosse o nosso e que voltasse para a Câmara para que seguisse para a promulgação. No dia da votação, tivemos apenas o Partido Novo que votou contra. Fecha aspas. O que vocês acham disso? Desse projeto de lei em vias de ser aprovado na nossa Câmara e em vias de ser promulgado? O que vocês acham desse projeto de lei que visa regular as criptomoedas aqui no Brasil? E falando em projeto, falando em plano, após sete dias de votação, os validadores da Terra Luna finalmente aprovaram o plano de reestruturação da rede. De acordo com o site oficial da proposta, a votação terminou na manhã desta última quarta-feira, dia 25 de maio de 2022. No total, os validadores deram mais de 305 milhões de votos, o que correspondeu a 83,27% do quórum total. O SIM ganhou com mais de 200 milhões de votos, ou seja, cerca de 65% dos votos válidos. Outros 64 milhões de votos se absteram, cerca de 21%, enquanto 40 milhões de votos, cerca de 13%, rejeitaram a proposta. Com a proposta aprovada, a rede da Terra será dividida em duas, por meio de um hard fork. A Terra Classic será a rede antiga, enquanto a nova blockchain continuará com o nome de Terra. A divisão, esse fork, está previsto para ocorrer na próxima sexta-feira, dia 27 de maio. Além disso, a proposta sugere um airdrop de tokens para os apoiadores do ecossistema. Quem ainda tem Luna vai receber o... Que receberá, no caso, o nome de Luna Classic, que o ticker vai ser LUNC, ganhará novos tokens Luna proporcionalmente. Os detentores de UST, que é o Terra USD, também ganharão novos tokens. Caso vocês queiram ver qual vai ser a proporção na hora de divisão, só vocês acessarem criptofácil.com, que tem uma matéria lá explicando certinho de como vai funcionar. E players do mercado já estão trabalhando em cima desse token. Uma das primeiras empresas globais a anunciar um suporte sobre a proposta da Terra Luna, do novo token, foi a exchange global, o HIT BTC. De acordo com uma publicação no Twitter, o novo token da Luna vai estar disponível na plataforma da HIT BTC no próprio dia 27 de maio. A exchange vai permitir a compra, venda, depósito e retirado do novo token da Luna. No anúncio, a exchange afirmou que além do suporte, irá adotar o novo nome dos tokens. Assim, o token antigo vai passar de Luna para L1NC, de Luna Classic, e o Luna vai ser a nova blockchain. Quem também já anunciou apoio e suporte para o novo ecossistema da Luna, digamos assim, foi a Binance e a Coinbase. Falando em Binance, a gente tem uma notícia sobre a Binance focada no mercado brasileiro. O presidente da CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, o Marcelo Barbosa, recentemente prestou esclarecimentos ao Senado sobre o caso ocorrido em 2020, informando que a Binance cumpriu com a determinação do órgão, removendo imediatamente a página Binance Futures, que tinha como foco a oferta de derivativos. Com isso, a autarquia, a CVM, esclareceu que não foi necessário dar segmento ao processo administrativo sancionador. A CVM ressaltou que, desde então, não foi verificada a existência de produtos desse tipo dentre os ativos oferecidos pela Binance. A declaração foi enviada no último dia 3 de maio de 2022, em resposta à senadora Soraya e compartilhada com o Cointelegrafe, por uma fonte ligada ao caso que preferiu não se identificar. Abre aspas. Após a publicação do referido alto declaratório, a página da Binance Futures, direcionadas aos investidores brasileiros no qual tais derivativos eram oferecidas, foi removida, não tendo sido verificada a existência de outros valores imobiliários dentre os demais ativos que seguiram sendo oferecidos. Fecha aspas. Então, muita gente estava repercutindo sobre como a Binance ia fazer no Brasil, sendo que possuía uma punição por causa do derivativo. A CVM já esclareceu, então, que não há punição nenhuma em vigor. E para fechar o Crypto Minuto de hoje, uma curiosidade para os fãs de Beatles. Os Beatles estão finalmente chegando ao metaverso através de uma coleção do Ringelstar. Então, o ex-baterista dos Beatles, o Ringelstar, que muita gente fala que poderia ser substituído, mas quem gosta de Beatles sabe que não, está levando o legado de paz e amor dos Beatles ao metaverso, com o lançamento de uma coleção inédita e exclusiva. Intitulada The Ringelstar NFT Collection, The Creative Mind of a Beatle, ou seja, a coleção de NFTs do Ringelstar, A Mente Criativa de um Beatle. A coleção está sendo constituída por cinco obras de arte digital de autoria do próprio Ringo e vai ser leiloada a partir do dia 3 de junho através do site juliansauctions.com. Cada uma dessas obras vai ser acompanhada por uma tela assinada pelo próprio Ringo, um convite exclusivo para acessar a experiência imersiva da Ringeland, que é uma galeria dedicada às obras do Ringel, e por um curta de animação, que o Ringel aparece tocando bateria. O valor inicial de cada uma das peças foi estipulado em mil dólares. E aí, você que é fã dos Beatles, vai participar? Esse foi o Crypto Minuto de hoje. Não deixem de curtir, independente da plataforma que vocês estão escutando, e compartilhem com aquele seu amigo que quer começar o dia bem informado sobre o mundo dos criptoativos. Muito obrigado pela audiência e tenham um excelente dia. Obrigado pela audiência e tenham um excelente dia.